Rádio Comercial Pessoas vão ver ao Facebook Daqui a um bocadinho Exato, é isso É para ganhar interesse para as pessoas irem ver Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz Fizeste os desenhos todos hoje de manhã Eu liguei-lhe ontem a explicar a situação E pelo telefone percebi que Na cabeça do Nuno estava 1% dos desenhos está medianamente decente Eu faço isto com uma facilidade Parece que é uma coisa muito fácil de se fazer Eu odeio Desenhou no iPad com os dedos Se não fosse a letra do Vasco não se percebia nada do que eu estava aqui a desenhar Ora bem, vamos a isto Vamos embora Põe lá então aí o instrumental Cá está o balanço do que foi 2011 Vamos lá, é um grande momento Vamos então isto Um cavaco reeleito Um peque chumbado Um memorando da troika Um TGV cancelado Um aumento do IVA Um buraco na madeira Um passo escoelho em São Bento Eu perdi a carteira Uma geração à rasca Um protesto nas ruas Um nobre a levar nega Na mesma tarde foram duas Um Alberto que se casou Uma Kate que é princesa Uma Assunção que é presidente Uma EDP que é chinesa Um Vilas Boas no Fique a Pé Quase tudo conquistado Estava na cadeira do sonho Mas foi sentar-se para o outro lado Uns portugueses em Madrid A representar nosso país O Mourinho tem uma pulseira O Ronaldo já tem o giz Pedes-me um balanço Desapertas a blusa Dou-te aquilo que queres Obrigado, agência Lusa This is for you, baby I love you just because A comercial deseja Um bom dois mil e dólares Outra vez Pedes-me um balanço Desapertas a blusa Dou-te aquilo que queres Obrigado, agência Lusa This is for you, baby I love you just because A comercial deseja Um bom dois mil e dose Um PS sem Sócrates Quem manda agora é o António Homens da luta na Eurovisão O Fado é património O Kamané pode ir aos Oscars Houve prémio para o Muscatel O Dalai Lama quer parar E fazer férias no Inatel Um Papa Andreu afastado Um Zapater com a mesma sina Um belo escorre e saiu do Sena E foi ver as Bambina Um Pino Lavan encontrado A viver numa moradia Um querido líder falecido Uma grande aberraria Revoltas no Norte da África E no Médio Oriente A equipa das manhãs Apareceu na Nova Gente Uma rádio comercial Um ano para a história Um Portugal no Europeu Uma Leão-se vitória Pedes-me um balanço Desapertas a blusa Dou-te aquilo que queres Obrigado, agência Lusa This is for you, baby I love you just because A comercial deseja Um bom 2012 Última vez Pedes-me um balanço Desapertas a blusa Dou-te aquilo que queres Obrigado, agência Lusa This is for you, baby I love you just because A comercial deseja Um bom 2012 Eu preferi não olhar Para os desenhos Não, mas tudo bem Estava tudo sem dúvida É o que qualquer pessoa De bom senso faria Não olhar para os desenhos Eu acho que foi bem Fantástico O Nuno fez Quantos desenhos? 30 para aí? Mais de 30 Foram, sei lá, 40 Desenhos feitos à mão Portanto, é desenho É artesanato É artesanato Eu sinto-me uma rosa ramalho Da era digital Muito bem Então, feliz ano novo Com a Rádio Comercial São 9h30 da manhã